Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a nossa 12ª meditação, que se chama Encontrar a Testemunha. E essa técnica foi ensinada por Osho em um dos seus livros dos segredos e é um dos métodos mais profundos, então tente entender tudo isso com atenção entre as suas sobrancelhas, vamos dizer, através da sua terceira visão, o nosso terceiro olho que fica exatamente no nosso córtex frontal, na nossa testa, ok? E meus amores, a fisiologia moderna e a investigação científica diz que entre as sobrancelhas, há uma glândula que é a parte mais misteriosa do corpo e essa glândula denominada como glândula pineal e é literalmente o terceiro olho dos tibetanos, dos Shiva Nestra, o olho de Shiva, do Tantra, enfim, entre os dois olhos existe o terceiro olho que não funciona, ele está lá, mas pode funcionar a qualquer momento, mas não naturalmente, é preciso fazer algo para abri-lo, ele não está cego, está simplesmente fechado e essa técnica que nós vamos usar hoje é para abrir o seu terceiro olho e nesse momento eu vou pedir que você se posicione exatamente na posição de meditação, na posição de lótus ou você pode ficar posicionado em uma cadeira, desde que você esteja com a coluna reta, ok? Eu vou pedir para que você use o modrar do conhecimento, onde você une o seu dedo indicador com o seu polegar, apoiado nos seus joelhos, feche os olhos e concentre os dois olhos no ponto exato entre as sobrancelhas. É como se você olhasse com ambos os olhos e dedique a isso a sua atenção total. Esse é um dos métodos mais simples para ficar atento. Não se pode ficar atento com tanta facilidade. A nenhuma parte do corpo. Essa glândula, ela absorve a atenção mais do que tudo. Então, se lhe der atenção, seus olhos ficam hipnotizados pelo terceiro olho. Ficam fixos e não conseguem se mover. E se tentar ficar atento a qualquer outra parte do corpo, será difícil. Esse terceiro olho atrai a atenção. Força a atenção. É um imã da atenção. Assim, as tradições espirituais do mundo inteiro o usaram. E é a maneira mais fácil de treinar a atenção. Porque, além de você ficar atento, a glândula em si o ajuda. Ela é magnética. E este é um dos grandes segredos sobre ela. Concentrado no seu terceiro olho, de repente, você se torna uma testemunha. E por meio do terceiro olho, você pode ver os pensamentos atravessando sua mente. Como nuvens no céu. Ou como pessoas andando na rua. Você está sentado na janela, observando o céu. Ou as pessoas na rua. Você não é identificado. Está afastado. E nesse momento, é um observador. No alto do muro. E se a raiva estiver lá, você pode olhá-la como um objeto. Então, agora você não sente que você está enraivecido. Você apenas se sente cercado pela raiva. Uma nuvem de raiva surgiu em sua volta. Mas, você não é a raiva. E se você não é a raiva, ela se torna impotente. E não pode afetá-lo. Você permanece intocado. A raiva vem e vai. E você permanecerá centrado em si mesmo. E isso funciona nos dois sentidos. Então, torne-se uma testemunha. E ficará centrado no terceiro olho. Tente ser uma testemunha. O que quer que esteja acontecendo, tente apenas testemunhar. E se estiver doente, corpo dolorido, e se estiver sofrendo, o que for, seja uma testemunha. Não importa o que estiver acontecendo, não se identifique com isso. Seja uma testemunha. Um observador. Então, se testemunhar for possível, você estará concentrado no terceiro olho. O oposto também acontece. Se estiver concentrado no terceiro olho, você se tornará uma testemunha. Essas duas coisas fazem parte de uma. Quando começa a levar a vida da verdade, da autenticidade, do seu rosto original, todos os problemas desaparecem aos poucos, porque seu conflito interno acaba e você não está mais dividido. Sua voz, então, tem unidade. E todo o seu ser se torna uma orquestra e a partir de agora, conecte ao seu terceiro olho. A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO Amém. 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 Amém.